E há crianças de Deus, cumprimento-vos em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a fé. Eu constatei que nos últimos tempos muitos perderam a fé. A palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos vão perder a fé. E isto está a ser visto. Em frente de dificuldades, a reação do crente já não o faz reconhecer. Os pensamentos focalizam-se no que se vê. Esquece que a fé começa no que se ouve e ficando em nós traz frutas. Isto já não se vê hoje. Muitos já não querem servir Deus por causa do desejo do corpo e do mundo. Neste tempo se ouve nos cristãos. Querem primeiro ver antes de crer. Mas Deus não se pode mudar. A Bíblia diz, Ouvimos primeiro porque a fé é escondida na palavra. Esta palavra em mim produz a fé. Hoje, crentes já não querem disto e dizem, Queremos ver. O que querem ver? Ouve a palavra. Se é de Deus, ficará em ti e produzirá frutas. Queridos, falamos para nada. A fé é o dinheiro dos crentes. No mundo em que vivemos, podes entrar a uma armazém ou a uma farmacia para comprar qualquer coisa. Sem dinheiro, serás batido e a polícia vai prender-te. Na praça também, não serás servido por seres gaturo. Por não teres o dinheiro. Mas nós, cristãos, cidadãos do céu, diz a Bíblia, temos também o nosso dinheiro, a fé. Se eu agora tiver fé, o nosso dinheiro do céu, eu devo poder chamar na existência o que não existe. O que não existe, posso eu mandar vir. Isto é, tenho a competência de receber o que eu quiser. A Bíblia diz que seja feito como pensas. Não se vê porque os cristãos perderão a fé. No entanto, a fé é para eles o dinheiro. É isto que me permite comprar o que eu quiser. Deus diz o seguinte, Quem não tiver a fé não pode ser agradável a Deus. Imagina, irmão, que tu não agradas a Deus. Agora, o que é que podes receber d'Ele? Assim, também não podes esperar nada de Deus. Vou ler a definição da fé. Há algo de bom no livro de Hebreus 11. Eu sei que também o sabem, porque o dizem várias vezes. Já que, no meio cristão, se tem o hábito de repetir versos bíblicos. Isto podemos bem. Mas não conseguimos reter a palavra de Deus a nós. No entanto, a fé é uma convicção segura de coisas que se esperam, uma demonstração das invisíveis. Isto é, a fé é uma convicção segura de coisas que se esperam, uma demonstração das invisíveis. Por terem tido fé, os velhos têm obtido um testemunho favorável. O verso 2 diz, os velhos têm obtido um testemunho favorável por a terem possuída. Quando receberam que a fé fica nelas, receberam verdadeiros testemunhos. Se lermos, nos Hebreus 11, 6, a palavra diz, sem a fé é impossível de lhe agradar. Porque quem se aproxima de Deus deve acreditar que Deus existe e que é o pagador dos que o procuram. Queridos, aqui está escrito que Deus é o pagador dos que o procuram, mas a única condição é a fé. Sem a fé é impossível. Nas nossas igrejas, os crentes pensam em receberem nenhum. Como queres receber? Se receberes, isto poderá vir do Satanás. Isto pode vir do Satanás porque não tens fé. O que é que pode dar Deus? A Bíblia diz que sem a fé não agredes a Deus. Assim, de onde é que vem a abençoa? Alguns cristãos são muito bem abençoados. Agora, observe bem a sua vida. Podem pertencer a seitas e infiltram-se, no entanto, no meio cristão, para confundir-se. As poucas bênçãos são vistos para vocês. Mas é de Deus? O Satanás também abençoa. Eu dou-te uma boa imagem, sabes? O faraão é a imagem do Satanás. O Moisés, no palácio, deteu-se o toque, tornou-se um serpente. O faraão, deteu-se o céu, também é serpente. Isto não é milagre? Pois é. Os maquiadores do faraão deitaram os toques fazendo serpentes. Moisés, com um serpente, avalou todos para a força de Deus. Criança de Deus, compreendemos que Moisés fez como nós. Teve os mesmos erros. Ele foi um crente como nós. Quando Deus lhe mandou libertar o povo de Israel, recusou. Moisés tinha medo. Pensou que não podia. Também não tinha fé como tu, mesmo em frente de Deus. Eu não falo facilmente, diz ele. Até Deus, na Bíblia, o reprimandou. Deus mandou a Moisés de deitar o toque das suas mãos, que tornou-o um serpente. E Deus diz para ele o levantar com as mãos. Irmãos, imagina um toque nas tuas mãos, que deitado torna-se um serpente, e que agora deves tomar com as mãos. Penso que vais fugir. O Moisés diz que o serpente emalou o toque e o levantou. Isto é, tens alguma coisa em ti, mas como não queres aceitar a palavra de Deus, só queres ficar no que se vê e não queres ouvir. No entanto, a fé vem do que se ouve, e isto que leva a fé, e não o queres. Deus não vai mudar os métodos por causa de ti. Como não tens fé, também não tens o dinheiro para comprar algo. Como embaixador de Deus, se tiveres fé, poderás comprar tudo. A fé cura doenças. Irmãos, vocês mesmo que não querem perceber a palavra de Deus, que também não vos perceberá. Ela é imuável. Devemos voltar à palavra de Deus. Ou então, os que vos ensinam já não o fazem como se deve. Já vos dizem simplesmente, recebem milagres. Recebem milagres. Milagres são bons. São provas exteriores do poder divino. É bom. Eu creio nisso também. Eu creio em símbolos e milagres como cristão. Fazem parte do evangelho. Mas a palavra primeiro, porque a fé está escondida na palavra. A fé está escondida na palavra de Deus. Se aceitares agora que a palavra tome lugar em ti, verás que tu vais crescer. E a Bíblia diz, a fé deve ser treinada. Não leram isto? Está escrito, luta ou bom combate. Quando se diz isto, não dizemos as neiras. É um combate em qual devemos nos imaginar um atleta ou um esportivo. Antes do combate, ela deve treinar e preparar-se. Assim, é também da fé. Não espera em algo importante para provar a tua fé a um grande erro. Com uma pequena fé, queres alcançar algo grande? Isto não vai dar. Se Deus nos traz ainda, é simplesmente por compassão e amor. Mas a fé se treina como um desportista que treina a ter dever forte. Assim, ganhará ele nas competições. Com a fé, é a mesma coisa. O que lemos, diz, é com a fé que reconhecemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê não foi feito por coisas visíveis. Não falo aqui da fé salvadora que salva, mas daquela que chama a existência, o que não existe. Nos últimos tempos, vejo crentes, muitos atristados, como se Deus já não existisse. Mas Deus existe e não mudou. E a crise que nos faz medo, não nos concerna. Alguns podem não estarem de acordo comigo, mas a crise não nos concerna. É o som do céu, sendo na terra um passageiro. Os truques de Satanás é que nos combatem. Alguém dirá, estou a combater Satanás, mas o conhece? Já lhe viste? Jesus é que diz, viu Satanás caindo como uma luz. Então, é um poder e uma força. Mas nós podemos detá-lo para fora, por termos em nós o Espírito Santo e Cristos. Cristo em nós é a esperança da glória. É o digo-te, irmão. Falando assim, deves pensar. A Bíblia diz, já não somos nós a viver, mas Cristo em nós. Ainda, o nosso corpo é um sacristão de Deus e o seu Espírito vive em nós. Ah, irmão. Ela diz, o nosso corpo é sacristão de Deus e o seu Espírito vive em nós. O nosso corpo, assim, já não nos pertence. Um crente genuíno já não tem a autoridade do seu corpo. Apareceu alguém que pagou o prazo. É Jesus Cristo. Ele pagou para ti e diz que o nosso corpo já lhe pertence. Já não tens direito no teu corpo. Quem manda na tua vida é Jesus. Queres mandar no teu corpo como que não foi pago para isto. Quem tiver o prazo da casa por alguém pago, já pagou o prazo da tua casa. Ela já não te pertence. É isto que aconteceu contigo na tua conversão. Jesus apareceu e pagou o prazo. Pagou a dívida. O dinheiro necessário para libertar um escravo. Isto é, o teu corpo já não te pertence. Na morte de Jesus, diz a Bíblia, o livro de João, talvez João 19, 34, diz, foi aleijado. Saiu água e sangue. A água que é a palavra. O sangue purifica-nos. Jesus pagou assim as dívidas dos pecados. A Bíblia diz, Jesus, assim, tornou-se insubstituído. Isto é, um julgo que toma o lugar de um outro no tribunal. É aí que se decide que uma lei já se cancela e já não existe. Jesus tornou em pecado. Antes, julgava no tribunal o pecado. Ele julgou-nos à morte. Agora, Jesus tomou o seu lugar. No tribunal, tornou-se em pecado. E aí estava um homem que se chamava pecado. Ele decidia a nossa morte, mas não Jesus. A Bíblia diz, ele apagou a decisão da nossa morte. É por isto mesmo que um cristão torna-se devidamente livre. Já não tem condenação para os que estão em Cristo. Como é que a natureza te condena? Isto é assim por não ser espiritual. Vai chorando sempre, em todo lugar. Eu, sempre eu. Como se Deus não existisse. Segundo a vossa maneira de falar, pensam em fracasar Deus. Não! Deus não é fraco. Ele é muito poderoso e o fica. Sendo na imagem de Deus. Se viveres e andares como a palavra o diz, verás a força de Deus. Ele nunca esquece as suas crianças. Não pensem que Deus esquece as crianças. Tu é que não quer seguir a palavra, porque a fé está escondida na palavra. A fé é a moeda que faz com que sejas visto neste mundo. Deves ser visto que és de Deus, mas não tens a fé. Tu és nada, irmão. O satanão não tem medo dos que têm a Bíblia. O satanão não tem medo dos que rezam ou fastem. Fastem e rezar. É bom, o faço também, porque a Bíblia diz de o fazer sempre. Jesus diz para alguns demônios, deve-se fastem e rezar. Fastem e rezar são boas coisas, mas são simplesmente para a nossa comunhão com Deus. Mas o satanão tem medo... Quem tem a fé, mesmo rindo, se mandar o satanão ir embora, irá. Demônio, vai embora, irá. Mesmo rindo. Por ter uma fé segura. Mas tu podes rezar, mas muitos dias, está bom. Jejua, está bom. Mas sem a fé és infeliz. O satanão está gozando contigo. Sabendo que estás errado, não liga contigo. Sendo errado, gozará contigo. Muitos pensam em marchar corretamente, no entanto estão errados. Neste erro, o satanão gozará com eles. A Bíblia diz que o satanão nunca liberta presos. Não pense que haverá um dia como nós prisões. Podem dizer que esse homem tem uma família. Deixá-me-lo visitar a sua família. Nunca fará isto na tua vida. Estás errado. Ele é o primeiro rato em várias formas desse erro para gozar contigo. Este erro se estabelece simplesmente porque vocês não querem a palavra de Deus. só querem milagres e sinais. Por isso se gozem de vocês. Um aventureiro serve de Deus. Pode perceber a palavra de Deus. Mas se fizer a nota em vós que... Não querem a palavra, mas só milagres vos matará. Nunca viram-se disser que fazem milagres? Em certas igrejas houve milagres. Dizia-se... Sou curado ou diz uma verdade. Outros vivem na Europa, mas chamam-o incógnito na África. Se falas com um demônio, o sabes? Um estrangeiro profetiza sobre ti. Sim, falou comigo uma verdade. Tem numerosos demônios no serviço de Satanã. Um demônio da Europa que te conhece, informa aí. O amigo demônio te diz ser um profeta. O aceitas. Como pode o incógnito falar de ti? Isso não é correto. Não o conhece. Envias dinheiro, mas na tua igreja nem dás contribuições. Isto é normal? Só, meus amigos, tudo isto é porque não querem a palavra de Deus. Por isso, tem nos últimos tempos gente sem posição. Não estás só. Talvez dirás, oh, até aos discípulos de Jesus isto aconteceu. Isto aconteceu aos discípulos de Jesus. A Bíblia diz dos discípulos de Jesus, do Pedro os que conhece como exemplo. O Pedro, chamava-se Simão, foi Jesus que o mudou. Chamou e disse-lhe-o. Vocês sabem a história. Se não, leia a história no livro de Mateus, para dar-te o desejo de ler a Bíblia. José 1.8 diz-nos dia midi, tardia e noite. Nisto cresce a tua fé. Se nós observarmos a vida de Petrus, a Bíblia diz... Pouco depois do seu encontro com Jesus, Jesus perguntou aos seus discípulos do que o povo diz dele. Disseram-lhes, para um Jesus profeta, para outros aquilo. E o que dizem vocês de mim? O Pedro diz, tu és o filho do vivo Deus. Jesus diz para ele, Pedro, a resposta que deste é uma revelação. Isto não vem de homem. Não é carne nem o sangue que tu disse. É meu pai. Jesus confirma na presença dos discípulos que a resposta do Pedro é uma revelação. Pouco depois, Jesus profetizou sobre Pedro. Tu és Pedro sobre esses fins de batirei a minha igreja. Imagina a situação. Pedro revelado e Jesus, o mestre, confirma a revelação de Deus. Logo, Jesus profetiza dizendo, tu, Pedro, tu és Pedro sobre as fins de batirei. Amigos, se o espírito não estar forte, serás orgulhoso. Na Bíblia, é o Pedro que discuta mais com Jesus. Jesus diz que deve morar e voltar na vida três dias depois. Pedro diz a Jesus, Deus não pode gostar isto. Ah, o que seria connosco se Jesus não moria? Isto é, a razão principal da vinda de Jesus para nós. Mas Pedro diz, não pode agradar a Deus. Jesus diz a ele, vai embora de mim, Satanás. Alguns, ainda o mesmo Pedro não rafinado. Está com Jesus, mas o Satanás o rafina. Isto é, o Satanás é mal criado. Ele não tem medo. Amigos, se não conheceres a Bíblia, por isso, Jesus sempre responde ao Satanás, está escrito. O que é que dirás em conhecimento da Bíblia? Jesus diz ao Satanás, o homem não vive só do pão, mas de qualquer palavra vindo de Deus. O pão é simplesmente para o corpo. Mas o que sai da boca de Deus, a nossa comida espiritual, é que traz fé. Mas tu não queres, como queres crescer, é impossível. Só queres sempre ver. Seu irmão, eu dizia que Jesus, na presença de Jesus, o Satanás refinava o Pedro. Agora Jesus já não chama Pedro pelo nome de Pedro. Ou diz que Jesus não me ia ao Pedro. Já não o chama Pedro, mas Simão, o seu antigo nome. Mas porque ele voltou aos seus antigos hábitos, em vez de Pedro, ele diz agora, Simão, Simão, o Satanás quer te combater. Mas eu, Jesus, receio para ti, mas depois do combate, fala com os teus. São combatidos porque não querem a palavra de Deus em vós. Por Pedro ser revelado e Jesus já profetizado sobre ele, pensou ser completo. Por ter sido ensinado e recebido Jesus como Senhor, pensou ser completo. A palavra de Deus já não tem importância para ti, mas o Pedro foi combatido perante Jesus. Isto pode te acontecer. O que te faz lamentar é afinar o ataque do Satanás. Tu estás afinar, combatido. Agora faz tudo para sair daí. Se não, estás em perigo. Em perigo mesmo. Mas o Pedro observava Jesus estranhamente sobre a sua personalidade e diz a ele, Isto não te pode acontecer. Pode isto não me acontecer? Se eu não morrer, não podem ser salvos. Então pensava o Pedro. Eu estava com ele, via como multiplicava pães. Peixe e pão multiplicado por mais de 5 mil pessoas. Eu o vi andar sobre a água. O Pedro diz, eu até sou um pescador. Porque era um pescador. Eu ia pescar. Eu era testemunho. Quando o mestre andou sobre a água. Eu queria também. Ele disse para mim, venha. E eu, Pedro, andei sobre a água. Andei realmente. O sobrenatural que viram, que o Pedro viu, o fazem dizer que as palavras de Jesus não podem acontecer. O dizer de Jesus não pode acontecer porque foi testemunho de coisas que mudaram a sua fé. Em vez de falar o que o viu, é o que testemunhou que muda a sua fé. Assim o Pedro raciocinava diferente. É por isto que falava agora assim. O Pedro diz a Jesus, assim, Seja a morte ou a prisão, não te abandonarei. Não te abandono. Como Jesus será prendido, o que fará o Pedro? A Bíblia diz, o Pedro cortou a orelha do soldado, mas o Jesus a curou. O Pedro quis mostrar a Jesus, tenho confiança e te conheço, não te deixo. Mas, em vez de guardar a palavra de Jesus, ela preferia ver. É isto que considerava. E isto levou à confusão. Então, o que é que ainda acontecerá? Como estava-se prendido, Jesus já tinha dito ao Pedro que tu me negarás. O galo vai cantar. O Pedro diz, não, isso não acontecerá. Elas levaram Jesus. O que é que o Pedro dirá? Ela diz, dizeram ao Pedro, tu pertence a ele. Ele é o negou. Outras mulheres disseram a mesma, o Pedro negou. Pela terceira vez, diz um grupo, ela é semelhante a este homem. Queridos, nós cristãos, se falares ou não, as tuas maneiras te farão reconhecer. Se alguém estiver zangado ou tiver um problema, observando-lhe simplesmente, é como se for o seu problema colado na cara dela. Mas ele não disse nada. O Pedro estava lá só, mas disseram-lhe ser como esse homem. Ao ver um cristão, verás a imagem de Cristo. Verás a imagem de Cristo ao ver um cristão. Nós temos o gosto neste mundo. Como sal, nós somos diferentes. Disseram ao Pedro, tu és como Jesus, mas negou. A Bíblia diz, Jesus tornou-se os olhos e viram-se como o Pedro. O Pedro chorou. Pensou em tudo o que Jesus lhe tinha dito. Tu me negarás. No entanto, o Pedro amava Jesus, assim como tu. Tu amas Jesus também, mesmo as coisas de Deus. Mas ainda não tens vontade de viver a palavra de Deus. Tu não ligas com a palavra de Deus. Por isto, a tua vida é instável. Por não querer a palavra de Deus, serás sempre sem problemas. Há ti que compreenderes a palavra, assim mudará a tua vida. Quando Pedro perceberá a palavra, Jesus o encontra após a sua morte na segunda pesca de milagre. O Jesus buscou o Pedro, encontrou-o e após o Pedro mudará. Os que ameaçavam o Pedro após a captura de Jesus, ele falou perante as mesmas pessoas e muitos convertiram-se. Gente, repentiram-se, convertiram-se e aceitaram Jesus. Pedro falava sem medo, prendido, ele dizia a eles, será-se melhor obedecer a vocês que a palavra de Deus, coisas que eu vi e também escutei. O que é que diz? Coisas que vi e escutei. Ele ainda diz, coisas que eu escutei. Das coisas que escutei, tinha vindo a fé. Agora, já não é o Pedro que vive. Jesus dentro dela, a palavra veio, afeta o meu lugar e já não tem medo. Seja a morte, como for, o que eu escutei e vi, não o posso esquecer para vos seguir. Ele já não tem medo. Agora, com o Pedro, a obra de Deus adianta com gentes curados. Jesus tinha dito algo aos seus discípulos no mundo? Jesus, o homem, porque era 100% homem, 100% Deus. Tinha-lhes dito, eu vos dou o poder. Ele diz, seguem-me, irmãos. Eu vos dou o poder de curar os doentes. Ele diz, manda os demônios fora. Ele diz ainda, ressuscitem até os mortos. Nas nossas igrejas, quantos mortos ressuscitam? Nos hospitais, rezamos, mas pessoas moram na mesma. Sim, no plano de Deus, tudo acontece como quiser. Mas o poder que nos foi dado, irmãos, simplesmente porque não queremos praticar a palavra de Deus. Mas com o Pedro que tinha medo, a Tabita vai ressuscitar. Quando o Pedro compreender a palavra de Deus, que ela fica nela, a Bíblia diz, disseram ao Pedro que a Tabita que nos ajuda é falecida. Então foi ela ao óbito. A Tabita veio de novo na vida. Porque já está escrito em Mateus, Jesus diz, eu vos dou o poder de curar os doentes, mandar os demônios fora, até de ressuscitar a morte. Nós somos os genuínos médicos. Há os seus chamados doentes psicossomáticos. A medicina já chumbou e não pode fazer nada. Doentes internos, como nós dizemos. O médico pode tratar, mas sempre sem sucesso. A medicina já desistiu. É mesmo aí que nós devemos recuperar. Em nome de Jesus, doentes demónicos são curados. A medicina mandará fora os demônios. Não há medicamentos para doenças de demônios, mas para nós. Em nome de Jesus, no seu poder é nós. Demônios lhe fogem e gente são curados. Ele disse mesmo, somos uma força e um poder. Nós é que não percebemos. Porquê? Porque nós recusamos a palavra de Deus. Nós queremos sinais e profetas. Em certas igrejas, o pregador, em vez de pregar, recontem agora simplesmente. Deus mostrou-me em Bruxelles a alguém em Madú e vocês agora só chamam e chamam. Mas isso não é correto. Não somos contra-profetas e não os recusamos. Por ser parte do Evangelho, gosto também. Mas, irmãos, a palavra primeiro. A palavra no dia do ferimento de Jesus, não só o sangue, mas também a água. Saiu a palavra. Assim, quando feriram Jesus, a Bíblia diz, a cortina separando o lugar santo do estudo santo partiu de cima para baixo. Quem foi que a partiu? Jesus entrando dentro. Desde que entrou, nunca mais saiu, chamando-nos agora para ele. Está no direito do Pai, rezando para nós. Dia e noite. Porquê que tens medo? Agora, quero terminar com esse exemplo. Sabes? O dia em que Jesus ressuscitou, os discípulos, está em Lucas 24. Vou ler rapidamente com um exemplo para perceberes. Quando Jesus ressuscitou, em Lucas 24. Toma mesmo tempo. Toma tempo para ler todo o capítulo 24. No capítulo 24 está escrito, quando Jesus ressuscitou, no verso 13 está escrito, eis que no mesmo dia, dois discípulos iam para uma aldeia chamada Emmaus, numa distância de 11 quilómetros de Jerusalém, conversando do que tinha acontecido. Quando estavam discutindo e falando, Jesus aproximou-se e foi junto com eles, mas não podiam o reconhecer. Marchavam com Deus, com Jesus, mas os olhos deles são impedidos de o reconhecer. No verso 17, o Jesus diz, de que é que estão a falar andando? De que é que estão a falar? Eles pararam atristados. Aqui, meus amigos, eu tive pena de eles. De que é que estão a falar? Eles pararam atristados. Mas foi um dia de alegria. O Jesus já tinha ressuscitado. A nossa vitória está vista e eles estão atristados. Mas por quê? Eles nunca tinham percebido a palavra. Três anos durante, o Jesus pregou a palavra e não perceberam. Por não terem percebido, eles não poderão ser de alegria. Tudo que tinha sido dito, eles nunca perceberam. Agora estão atristados. E hoje é um dia de alegria. É um dia de vitória. E eles estão atristados. No mesmo capítulo, no verso 17, um deles, nomeado Grappaz, é o único que o que é de ser. O que aconteceu sobre Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obra e em palavra, perante Deus e perante todo o povo. O que é que estão a falar? O Jesus nunca lhes tinha dito que era um profeta poderoso. Elas tinham perguntado o que o povo diz sobre ele. São elas que dizeram que era um profeta. Enche como a palavra está alterada. Pregaram bem a palavra, como se faz nas nossas igrejas. O pregador pregou bem, mas os crentes escutaram. Alteram as palavras nas vossas formas. Em vez de escutar primeiro, querem ver para que eles terem a fé. Queres ver coisas a acontecer na tua vida para confirmar que a palavra é verdadeira. Queres ver. No entanto, a Bíblia diz que devemos escutar primeiro. Chamaram Jesus de profeta. O Jesus nunca lhes tinha dito isso. Eles aqui acrescentaram. Mas eram também discípulos de Jesus e não pagões. Então, no verso 20, foi dito como os principais sacrificadores dos magistrados deram-lhes para ser condenados para a morte e crucificaram-me. Esperávamos que seria ele a libertar a Israel. Ainda que se está. Quem é que vos diz isto? No verso 22, houve algo importante. Está escrito, é verdade que algumas mulheres entre nós espantaram-nos. Foram muito cedo no sepulcro. Vençou os cristãos. Acusaram os outros. Jesus não nos perguntou sobre as mulheres. Mas eles, algumas mulheres espantaram-nos que foram muito cedo nos sepulcros. E essas mulheres também foram pregas. Mas compraram perfumes de grande valor para perfumar o piso. No entanto, Jesus lhes tinha dito depois de três dias ressuscitarem o sabião. Mas porquê que foram? Tudo isto porque não querem praticar a palavra de Deus. É como se passam nas igrejas. Vos pregam bem, mas vocês não querem praticar a palavra e essas mulheres foram. Compraram o perfume. Deveriam ir até antes dos três dias, mas foram depois. Não verão Jesus. É assim que funciona a igreja hoje. Ainda digo-vos algo. Está escrito. No verso 23, não tendo encontrado o corpo de Jesus, vieram dizer-lhes que apareceram ángelos que disseram que ela é viva. no 24 ainda acusaram mais. Alguns dos que estavam conosco foram para o sepulcro. Acusaram ainda outros. Jesus falando com eles e eles já acusaram os outros. Alguns foram para o sepulcro para verem o corpo de Jesus. Então, eu quero fazer-te ver, meu amigo, a falta de fé e a falta de prática na palavra de Deus e o fato de não tomar a palavra de Deus como se diz é que faz com que sejas preocupado. Então, nunca terás a fé se não consideras a palavra como pregada. Nunca terás a fé se não a pôr na prática. Então, sem a fé terás uma falta de moeda por ser a fé a nossa moeda sendo questões que nos permite de receber o que nós queremos. Quando pedirei sendo embaixador representando Cristo na terra nas minhas forças de embaixador de Cristo o salário do embaixador vem do céu. Então, se eu pedir com a fé que tenho o mau desejo será realizado. Por isso diz a Bíblia que te seja a fé de compensas. Mas, como é que te será a fé de compensas se não tiveres a fé dentro de ti? Na tua alma não há fé. Por isso mesmo reparas que a tua vida não vai para frente. Então, nessa história dos dois discípulos verás que Jesus no verso 25 dirá o homem é sem inteligência. Jesus dirá deles burros. Passei tantos anos convosco e esqueceram tudo. Os deveriam ser de alegria, não triste. E ainda tinham ouvidos e tinham dito que eram profetas. Mentiram e Jesus nunca lhes tinha dito isto. Discípulos de Jesus. Nós, discípulos de Jesus, mudamos a palavra segundo os nossos pensamentos, as nossas ideias e Jesus tratou-nos de burros. E o seguinte verso diz que Jesus os pregou toda a Biblia. Começando no Alto Testamento, até na altura que Jesus veio no mundo, pregou-os no pouco tempo que tinha. pregou-os. Mas mesmo assim, coisa estranha, os olhos deles não se abriam. Sempre não percebiam com quem estavam. Viram-os. Depois da pregação de Jesus, no verso 29, ainda no livro de Lucas, a Biblia diz, no verso 28, primeiro, quando chegaram ao pé da aldeia onde iam, ela fez com que se queria ir longe. Sendo chegando perto da aldeia do destino, Jesus pareceu ir mais longe. Vem como Jesus nos faz. Jesus nos dá uma prova em quando nós cristãos gritamos para ver se realmente neste tempo de fim em que o sofrimento já aumentou, em que as sectas trazem mensagens nas televisões em torno-média para serem seguidos. E a palavra é forte em vocês? Jesus pareceu ir mais longe. Vão-me embora, disse ele. Devemos nos separar, querendo assim provar se tinham fé nessa palavra. E como a palavra tinha tomado lugar neles, a reação deles foi não vai, a noite chega, fica na nossa casa. Irmãos, se a palavra de Deus é percebida tomando lugar em si, jamais a abandonarás. Porque se alguém provar a palavra, ela é gostosa. Com a fé e vendo as obras de Deus na tua vida, é difícil o abandonar. Então, esses aqui, porque a palavra os penetrou, Jesus disse-lhes que vamos embora, eles disseram não. No verso 29 está escrito, insistiram dizendo, fica conosco. Disseram a Jesus, não vai, fica conosco. Irmãos, a Bíblia diz, o nosso corpo. Jesus próprio disse, eu e o meu pai viremos e faremos o nosso moradeiro em ti. Esses o permitiram. Disseram a Jesus, entra na nossa casa. Quem entra na casa deles, fisicamente, entraram com Jesus. mas, quando se mete na mesa e Jesus partindo o pão e viram, oh, a Bíblia diz, sentiram os corações que estavam com Jesus. O verso 31 diz, então os olhos deles abriram-se e reconheceram, mas desapareceram. Desde que reconheceram que era Jesus, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Porque desapareceram. É só fisicamente que eles desapareceram, mas não espiritualmente. porque Jesus falou com eles e pregou-os. E esses demonstraram que perceberam a palavra e por isso disseram, entra e dorme na nossa casa. Entre na nossa casa, irmãos, e abris o teu coração para que Jesus entre em ti porque o teu corpo e o seu moradia. A Bíblia diz, o nosso corpo é o templo de Deus e o Espírito de Deus mora neles. Esses o permitiram, dizendo, entra em nós. Vem e passe a noite connosco, entrando fisicamente, então espiritualmente desapareceu. fisicamente desapareceu, mas espiritualmente ficou com eles. Verás que estes discípulos já não dormiram em maus, voltaram no mesmo dia. Mas porquê? Cheguei ao fim, veremos-nos no outro dia. Mas porquê que voltaram nesse mesmo dia? A Bíblia diz, depois da palavra, reconheceram Jesus e ela desapareceu. Mas Jesus desapareceu fisicamente e não espiritualmente porque entrou a fé e a palavra. Pensaram que Jesus nos dizia, não está escrito, mas a fé os disse que esperarão por mim em Jerusalém e não em Maus. A Bíblia dirá no segundo verso, eles voltaram com malas para Jerusalém, o lugar do encontro. Porque a palavra dizia, esperarão por mim em Jerusalém e não em Maus. Irmãos, termino nisto. Se compreenderes essa palavra, volta no que diz a palavra e já não te preocupa. Assim, estás perdendo a fé. Estás preocupado por falta de reconhecimento bíblico. Se perceberes, volta nelas. se fizeres assim, verás as mãos de Deus. Se voltares ao poço, verás as mãos de Deus porque a base é a palavra. A palavra é mais importante na tua vida. Por isso, meu irmão, que o Senhor te abençoe. tu que recebesse essa palavra, que ela fique em ti e que tu as frutas, que o Senhor seja pessoal. Amém.